Olá pessoal, mais uma vez aí, canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago aqui mais uma moeda de R$1,00, quem lembra dessa moeda? 1994, saiu apenas esse ano aí, com uma tiragem de 215 milhões de moedas. Não saiu R$95,00, R$96,00 e nem R$97,00, depois saiu essa R$98,00 pra cá, né? Então essa moeda aqui foi recolhida, sumiu, ninguém aceita mais, não vale mais no comércio, né? Mas ela tem o seu valor aí, entre os colecionadores aí. R$1,00 em 1994 pode chegar no valor até R$850,00, é isso que eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, já ative o sininho pra que vocês não percam aí novidades que o canal traz todos os dias aí, atualizando valores e trazendo também moedas, né? De... que tem alto valor aí, desde réis até os dias de hoje. Moeda que circula também tem muito valor, não só o valor de face, como também outros valores aí. É isso que o canal mostra todos os dias, mas hoje... Então, você que já não é inscrito, tá aqui no canal, seja bem-vindo, a primeira vez, já se inscreva aí pra não perder essas dicas aí. Pessoal, R$1,00 em 1994, essa moeda foi recolhida, sumiu, é muita moeda pra sumir, né? Tem muita gente que guardou essa moeda aí, ela vale normal de R$30,00, R$20,00, R$30,00, MBC a R$80,00, flor de cunho. Esse é o valor dela. Então, no mínimo, essa moeda vale R$20,00, R$30,00, é assim, entre aí as pessoas que comercializam a moeda, os colecionadores. Mas, é assim, tem um valor de R$850,00, não é bifacial, se fosse bifacial, acho que isso aqui nem tem, não sei, nunca ouvi falar. Mas, ela tem algumas anomalias que levam o seu valor aí a R$850,00. Olha aí, essa moeda aqui, se você for gastar ela, ninguém pega mais, não vale. Uma moeda dessa pra jogar fora é R$10,00, R$10,00, R$20,00, jogar ela fora, ou seja, né? Vender barato. Então, se você tem a sua guarda em um lugar bem, bem protegido, pra ela ficar bonita. Eu devo ter um pouquinho dessas moedas aqui. Bom, pessoal, por que R$850,00? Bom, R$850,00, nesse catálogo atualizado de anomalias, é a reversa invertida, ali o desenho já fala por si, ó. Moeda de frente. Virou essa minha normal, ó. E quando vira, tem que vir de ponta cabeça, ali no caso, vamos ver, deixa eu pegar certinho, ó. Virou a minha normal. Aqui veio de ponta cabeça, então é a reversa invertida. Olha, eu vou falar a verdade, dificilmente alguém tem essa moeda. Eu nunca vi nenhum colecionador ter essa moeda. Nunca vi mesmo. Se você sabe de alguém, já viu algum vídeo aí falando dessa moeda aqui. Pelo menos aqui na minha cidade, ninguém tem ela. 1994, reversa rotacionada em relação ao verso. Que seria a reversa invertida aí. Teve uma vez um colecionador, acho que ele esqueceu. Ele me mostrou umas moedas falando que era a reversa invertida, porque ele girou assim, ó. Vertical. Então, todas elas vêm de ponta cabeça. Agora, se ela vier, se você pode fazer esse teste aqui, ó. Vertical, só que ela tem que vir certinha. Se ela vir certinha assim, é uma reversa invertida. Pra confundir um pouco vocês aí. Agora assim, ó. Ela é normal. Se ela vier de ponta cabeça, reversa invertida. Verticalmente, ó. Se ela vier certinha, o outro lado é reversa invertida. Se ela vier de ponta cabeça, não é. Então, pessoal, pra não confundir, ó. Pega a moeda de frente, girou. Ah, vem normal. Então, ela é normal. Se vier de ponta cabeça, é reversa invertida. Muito simples, né. Só confundir um pouquinho aí. Então tá aí, pessoal. Mais uma dica aí. Se você tem essa moeda, comente aí. Deixa um like. Compartilha. Ô, gente. Compartilha os vídeos do canal. É só apertar um botãozinho. Né. Ah, mas é bom. É ótimo. Quanto mais a gente levar essas dicas pra mais pessoas, melhor. Porque o YouTube entende assim. Se você deixou um like, comentou e compartilhou, ele vai notificar mais pessoas. Né. Aí melhora o canal. Aí eu trago mais novidade pra vocês aí. Né. Então a gente tem que ficar aí. Trazendo pra vocês aí. Se o canal cresce, eu vou investir em moeda. Eu começo a investir em moedas com anomalia. Porque eu tenho... Eu tenho um pouco aí, mas não muitas, né. Porque eu não compro e vendo. O mais é hobby mesmo. De colecionador. Mas tem muitos colecionadores aí que comprem e vendem. Eu, no momento, eu não tenho tanto tempo, assim, de ficar o dia todo. Né. Atrás das moedas de anomalia. Tem o meu trabalho. Então esse canal é mais... É nas horas vagas mesmo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela visita. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até os próximos vídeos. Valeu.